Beleza, decreuza galerinha, depois do nosso intervalo, do nosso cafezinho com bolacha, estamos aos vivos, agora 16 horas e 21 minutos, direto do estúdio 3 com o tio Flávio Coelho da área das histórias para todo o Piagoí, hoje com o meu amigo Dutra, Eurico Gaspar Dutra e vamos dar uma pincelada também no Piauí nessa era aí do populismo, de boa? Estamos com Baixa Grande do Ribeiro, estamos com Juazeiro do Piauí, estamos também com Isaías Coelho, terra boa, viu? Isaías Coelho, micro região de Picos, estamos com Jacobina, depois de Gaturiano, eu acho, Gaturiano, eu acho, assim uns 100 quilômetros temos Jacobina do Piauí, estamos também com Ribeiro Gonçalves, terra boa, que eu conheço também Ribeiro Gonçalves, conheço Baixa Grande do Ribeiro, é quase o Piauí todo, viu? Falta um tiquinho ainda, viu? Falta um tiquinho ainda. Estamos com o meu amigo Dutra, Eurico Gaspar Dutra, o presidente Dutra, que não conseguiu fazer o sucessor, que não conseguiu fazer o sucessor, o candidato dele, o Cristiano Machado, tinha sido o ministro das obras. Do PSD, a maioria dos candidatos, dos políticos do PSD, largou o Cristiano Machado, cristianizar o homem, cristianizar passou a ser sinônimo de traição. Cristo traído, Cristiano Machado traído pelos seus correligionários. E apoiaram, foi o GG. Então, aquela dobradinha PSD, PTB, que tinha sido eleita na eleição de 45, está fazendo de novo o presidente, velho. Está fazendo de novo o presidente. E o meu amigo Vargas teve quase que a maioria absoluta dos votos. Notadamente, o Eduardo Gomes vai espernear. E a UDN, muito, 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 muito. Porque eles diziam que, para poder assumir, o vitorioso tinha que ter 50%, mas pelo menos um dos votos válidos. E o Vargas não teve. Mas a Constituição era clara. Era uma maioria simples. Ixi, Maria. Maioria simples, de boa. Na eleição de 50, o Vargas teve um apoio importante. Foi o governador de São Paulo, Ademar de Barros, que ia sair candidato a presidente e o Vargas fez um acordo com ele. E, Ademar, para aí, velho, para aí. Olha, o melhor seria tu aguardar um pouco mais. Tu sabe que tu não vai ganhar deu, né? Tu não vai ganhar deu. Vamos fazer assim. Tu me apoia, São Paulo apoia, o GG. É um apoio importante. E na próxima eleição eu te apoio para presidente da República. Ah, o Ademar acreditou, velho. E conseguiu encaixar o vice, olha. O vice do Vargas foi uma indicação do Ademar de Barros, de boa. Eu vou deixar esse cenário das eleições de 50 para a próxima aula, já vista que nós vamos ter o denista que não vai aceitar o resultado das eleições, que vai querer impedir a posse do Vargas. Mas eram uns golpistas, viu, velho? Deixa eu passar aqui, olha. Para a gente ter a nossa tarefa de casa. Botando aqui, olha. Tarefinha. Tarefa. De casa. Então, eu vou desenhar mais ou menos lá em casa como é, viu? Mais ou menos como é lá em casa, viu? A porta é aqui. A porta é aqui. Aqui no meio tem duas janelinhas. Aqui é a garagem, viu? Aqui é a garagem. Vou botar um G de garagem. E aqui tem um pé de limão. Aqui é a minha casa, viu? Tarefinha de casa. Descrever a política econômica do Dutra e relacionar a política econômica do Dutra com o contexto da Guerra Fria. Perfeitinho? Contexto da Guerra Fria. Explicar o rompimento diplomático com a União Soviética. Por que foi que se a sucedeu de o Brasil romper com as União Soviéticas, viu? E, claro, fechando, você caracterizar o nosso primeiro plano de governo e as propostas do meu amigo Dutra no famoso plano SALTE. S-A-L-T-E. SALTE. SALTE. Meu amigo gaúço da fronteira de Santa Cruz das Missões. Deixa um real de tempo aí na tela. Olha. E aí 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 Aos vivos e a cores e se mexendo Aos vivos, a cores e se mexendo De boa, vamos lá né, vamos lá galerinha Já deu tempo fazer o print Essa é a tarefinha de casa viu Para os nossos colegas professores Nossos colegas mediadores Essa é a nossa tarefinha de casa Agora nós vamos fazer uma com o Yeu Analise o trecho da letra do samba Brasil Pandeiro Composto em 40 Chegou a hora dessa gente bronzeada Mostrar o seu valor Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro Para mudar samba Não para o mundo sambar O tio Sam está querendo conhecer nossa batucada Anda dizendo que o molho da baleana virou um prato Vão entrar de cuscuz, acarajé e acarar Na Casa Branca já dançou a batucada Faz de conta que eu sei interpretar viu Faz de conta viu Esse samba pode ser considerado um exemplo Da difusão da música brasileira no exterior Pode ser Após o sucesso mundial da Bossa Nova Galerinha Bossa Nova é só Com Tom Jobim Vinícius de Moraes e João Gilberto Em 58 Que é a gestão do Juscelino Kubitschek O nosso presidente em Bossa Nova Então a letra D está incorreta Esforço de divulgação brasileira no exterior Durante o Estado Novo E em conformidade com a política varguista De rejeitar produtos estrangeiros Não Porque o Vargas Meio que vamos dizer Atraiu por exemplo O cinema hollywoodiano Veio a Coca-Cola Veio a Colino Veio a Colgato Nos anos 40 ainda viu velho Então não é Rejeitar produtos culturais alienígenas Infelizmente não Da falta de criatividade da cultura brasileira Não Samba é sempre muito criativo É um cenário em que o Brasil Havia se aproximado dos Estados Unidos Porque como disse Erickinho Olha Eles olhavam para nós e diziam Nós somos bons vizinhos Muro com muro Somos amiguinhos Olha O Brasil se alinhou com o Zéuá E o Dutra depois disse I love you De novo I love you O Dutra foi Ainda botou um coraçãozinho Questão boa da Unesp De quatro anos atrás Três anos atrás No combate à inflação O governo do Dutra Buscou direcionar os gastos públicos E investimentos Nos setores considerados prioritários Foi assim que nasceu O plano SALT Destinado a investir em saúde Alimentação, transporte e energia Mas o desenvolvimento brasileiro Especialmente da indústria Ficou abaixo das aspirações Industriais brasileiras Por quê? O desenvolvimento industrial Ficou abaixo das nossas aspirações Por quê? Interroga Tempo Deixa um real de um minuto na tela Meu amigo Juninho Bill Deixa um real de um minuto aí na tela Para meu rei Obrigado E aí Justo Hein E aí 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 O que é que a gente não teve o desenvolvimento industrial aguardado, almejado, esperado, devido à captação de recursos a partir da construção da indústria de bases e da política econômica nacionalista. A política econômica não foi nacionalista e a captação de recursos para construir a indústria de base foi o Vargas, aqui a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional e a Chesf. Mas quem captou esses recursos foi o Vargas, perfeito? De políticas econômicas faltadas para a seleção de importados, priorizando bens duráveis? Não, não era prioridade de bens duráveis. Bens duráveis é automóvel, geladeira, televisão. Não havia uma seleção priorizando isso. Das facilidades às exportações tupiniquins, não foi porque nós não exportávamos bens duráveis. Nós nem tínhamos, só vamos ter nos anos 50 em grande quantidade. De políticas econômicas que regulavam os preços dos produtos essenciais, isso daqui vai ser o plano cruzado do meu amigo José Sarney. Vai demorar ainda, viu? Tabelamento de preços foi com o meu amigo José Sarney, o homem do bigode do Maranhão. É, portanto, aí, olha, a galerinha já mandou resposta ali. A abertura do mercado brasileiro a importações de superfluos. Se tivesse bem aqui, um bocado de bugiganga feita de PVC, polivinil carbono, plástico, plástico. É verdade, viu? Portanto, letra C de Sabido, galera de Jacobina. Letra C de Campeão. Letra C de Campeão de Canal Educação. Em 47, o Partidão... Por que é que em 47 o Partido Comunista foi posto na ilegalidade? Deixa um real aí na tela, meu rei. Deixa um real aí na tela, pera por favor, italiano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Eleita em 1945 pelo Partido Comunista Com a maior votação proporcional da história política brasileira até aquele momento Prestes teve o mandato cassado em 1947 Após o Supremo ter cancelado o registro do seu partido É uma notícia de 2013 referente ao Senado tentar fazer uma reparação histórica A matéria jornalística apresentada refere-se a uma reparação por parte do Congresso Da cassação de mandatos realizados contra membros do Partido Comunista em 1947 Essa medida foi deflagrada pelo governo Dutra no contexto do início da Guerra Fria Se a gente tivesse visto a 8 facilitava a 7 Entretanto, essa medida entrava em contradição com a Constituição promulgada em 1946 Já que ela, a Constituição tinha um caráter Essa questão daí muito boa também, viu, galerinha? É uma questão tipo Enem também, viu? Vou ver a fonte dessa questão depois A nossa Constituição de 1946 tinha um caráter Por que que se torna uma contradição fechar um partido? Fechar um partido A Constituição tinha um caráter fascista? Não A que tinha um caráter fascista era a de 37 A polaca Era um regime totalitário? Não Era autocrático? Não Era uma Constituição que garantia liberdade política E mesmo com liberdade política O Partido Comunista foi fechado E os deputados perderam os seus mandatos Portanto, letra B De bom aluno na questão 8 Acerca do governo de meu amigo Dutra É correto afirmar Dois pontos Dois pontos Tá aí o Dutra É, meu rei, deixa um realzinho aí na tela, por favor Tá? Tá aí Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Reconhecer as organizações sinicais operárias já o eram reconhecidas Instalar a indústria automobilística no Brasil Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto